Boas de sol, bem-vindos! Eu sou o Mac e hoje, aqui no canal, mais um episódio de The Last of Us. Hoje aqui, em direção ainda ao Aquário, à roda, que está mesmo ali à frente. Eu acredito que vamos, neste episódio, chegar ao Aquário. Acho que sem problema nenhum, parece-me já ser mesmo aqui. E vamos finalmente, pelo menos, ver Abby e saber o que é que Ellie quer fazer a Abby. Se não for nenhuma armadilha, se for Abby que lá está, que isto não é 100% garantido. Nós também não sabemos, a Ellie também não tem a certeza que Abby vai lá estar. É apenas por as pistas como seguindo. E é isso, é Ellie que, neste Last of Us, não tem tido decisões e situações mesmo muito complicadas emocionalmente. Ver de jogo, falecer à sua frente, que, efetivamente, ela via como um pai, não é? Saber também do que ele fez, carregar com esse peso nos ombros dela, ter a cura, mas não há nada a fazer agora. E é muito, muito, muito complicado gerir isto tudo. Acredito que ela, neste momento, só quer a vingança para depois limpar a cabeça e seguir na frente. Mas vamos ver, pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar aqui o canal e a série, que tem que estar, de facto, muito boa, muito boa mesmo. Estes Naughty Dog, de facto, fazem jogos que, de facto, são mesmo topo, topo, topo. Não se esqueçam também, se me quiserem acompanhar e seguir nas redes sociais, Mac90 e Instagram, Mac901 no Twitter. Portanto, vamos lá, seguimos lá, queria que a história tem, de facto, ainda muito para dar. Ora lá, vamos. Está aqui muita tempestade, este... Vamos virar o boneco. Oh, vai então. O som de tempestade está tão alto que nem ouviu o barco a pegar, vejam lá. Quase lá, quase lá, quase lá. É já ali, tipo, isto... Temos de chegar neste episódio aqui... Oh, aquário. Não há muita falha. Ui. Olha lá, meu. Isto, esta cidade está completamente inundada, meu. O que é que é possível? A cidade está assim, inundada completamente. É já aqui? Ah, isto, vamos chegar lá na boa? Olha lá, meu. Pestas-ondas gigantes. Ora, Maruja. Vamos, 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 vamos. Anda, barquinha. Está lá que passa, está lá que passa. Aí eu ouvi a música. Oi. E a Zé? Ah, ficou sem o outro. Não dá, não dá. Ele não pega. Ai. Bora ali, bora, 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 bora. Venha de cima, venha de cima, venha de cima, venha de cima. Com um ponto, com um ponto, com um ponto. Ora bem, é já ali. Não há mais ondas. Ondas, baixa, 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 baixa. Ah, pá. Para de falar. Ai, temos que baixar, temos que baixar. Isso. Bem, 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 bem. Vai, 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 vai. Dá para a chegada, dá para a chegada, dá para a chegada. Já está. Boaça. Chegámos. 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 Vamos fazer isso. Acho que é o momento, não é o momento de encontrarmos Abby. Normal que... Deve estar trancado. Também duvido que nos deixassem a porta principal aberta, não é? Ok... Por aqui. Vamos lá. Aqui não dá. Não que este vídeo é reforçado, não dá para eu partir. Tem que ser mesmo por aqui. Bem, este pitear aqui, mas já está tudo inundado aqui dentro, não é? Exato, já está cheio de água. Isto já está bem feito. E ele lá. Ui... Já assim, adesivos e tal. Basicamente é... Pronto, chama-se aquário porque é... Tem aqui animaizinhos. Ok... Ok, esta é a entrada principal. Não se houve nada. Veja, basta não estar aqui ninguém. Não se houve nada. Agora é para seguir por aqui. Espera aí que a gente não foi lá atrás. Tanto é daqui. Ah, falta-nos um trapos. Nós estamos com muito pouco... Um pouco... Um pouco. Temos algumas. Gastámos ali tudo naquele asco do último episódio. Um asco gigante, irmão. Eu acho que era igual aos outros do Last of Us 1, porque eu lembro que os outros do Last of Us 1 davam um trabalho a matar. Tentava lá as rodas e rodas e rodas e eles nunca mais morriam. Portanto, acho que este aqui também era muito igual. Mas, vamos. Corais e ocaraças. Acho isto muito estranho. Estamos dentro do aquário, literalmente, agora. Vem lá. Vamos lá. Ah, raio. Olha, mais adesivo. A tesoura está cheia. A gente pode deixar de estar. Bora. Mais algo por aqui a ver-se, porque isto está aqui muito estranho. Por aqui. Jesus. Não se houve nada, meu. Não se houve nada, meu. Tudo bem. Carapinho. Olha. Mais papel, mais medicamento, mais pecinhas. Estou achando isto muito estranho. Ah, onde você está? Ah, mesmo? Onde está as graças? Por aqui? Caramba! Temos a nossa resposta. Calma, calma, calma. Olha lá, isto está tudo fugindo de coisa d'água. Vamos por aqui? Opa! Bora! Oi! Ai não! Não se houve nada, não é mesmo? O que é isto? Eu tenho aqui um toque no micro. Caramba! Jesus! Bem, isto é a prova... Isto é a prova que está aqui alguém. Ah, não, 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 não tirou quase nada. Isto é a prova que está aqui alguém, Zez. Isto é a prova que está aqui alguém. Pelo menos tem aqui um cão. Isto é a prova que está aqui do outro lado. Ok. Essas. Estas. Isto é a prova que está aqui. Isto é a prova que está aqui. Isto é a prova que está aqui. a gente vai ver aqui mas já não só teve muito mais agora é 40 temos 76 quantidade este é de que improvisava os fumo não preciso bombas de fundo o modo escuta não dá para nada Minas e também não está certo é que dá jeito que eu puxar por evoluir depois aqui isto isto e isto que é para chegar aqui as quantidades setas ok bem isto não se falta Jesus lunch intro oh não isto é isto é mesmo da cena ainda está ali aberto os gás estão aqui a dormir ainda são aqui uma duas três quatro cinco camas isto era coisa do cão ok só pelo menos uns cinco a hora de vira é o o amigo de Abby, que eles já andaram juntos já andaram, né? e depois deixaram olha, o que é que ela vai escrever? o anel doiro que estava lá ah, só escreveu, ainda assim ele era dos pirilampos, ok? já nós sabíamos que eles, oficialmente, eles eram dos pirilampos, ok? aqui tivemos só a confirmação de que de facto, pronto ele pertenceu aos pirilampos e Abby, oficialmente, também acho, eu já tinha dito logo, quase ao início da série, que possivelmente a Abby andava sem vingar qualquer coisa a história era demasiado óbvia, né? não era demasiado óbvia, mas pronto assim que aconteceu aquilo que aconteceu ao Joel é demasiado evidente que, pronto, que a Naughty Dog fez aqui a história para, pronto alguém com o Joel deve ter morto pelo caminho com ela, Gustavo ou um namorado, ou sei lá não 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 sei lá as pessoas não voltam da islanta quantas vezes Abby riskou a sua vida por você? ela escolhe isso, eu não vou lá não, não não sei lá 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 você é aquela garra de Jackson me diga onde ela vai como sabemos que não vai nos matar? dê-la o que ela quer e nós estamos mortos vocês não podem sobreviver isso, eu só preciso ela você vem aqui ela vai usar a técnica de Joel de apontar no mapa e para um outro apontar que ainda é ver? o Tommy também já usou neste e a Joel fez isso uma cena épica uma cena épica e depois você não sei lá ela é uma cena épica ela é provavelmente morta não é só o caso não é a dia de novo 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 desviate Zé está para trás olha para onde ela está e já sabia já sabia já sabia Não! Caracas! Ah, deixou-me vivo! Então... Ah pá, deixavas-a viva! Porque agora é que vais saber naquilo que a outra está, se ela não estiver aqui. E ainda falas? Digo-lhe onde está o Abby. Digo-lhe onde está ela? Eu já não lembrava porque ele contou a Abby. E ao Tommy... Ele não sabia, né? Está tudo bem. Vamos, vamos! Vamos! Deixou o mapa ali tudo. É assim... É assim... É assim... Já não está lá? Coitada da Elias... É que Elias... Matou... Mulher grávida, né? Mas ela também não sabia. Ela só está a querer a Abby. E se os dois começaram ali a... A avançar, meu... É que o gajo não disse logo... Ela está grávida... É... Também... Em vez de tentar atacar logo... Que ela tinha a pistola apontada para ela... Não... Ele tentou... Ele... Também está mal feito, né? Ele... 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 Ela está grávida... Usa-me a mim... Coisa qualquer assim, né? Mas pronto... Olha... É um jogo, né? A história foi desenhada assim... Também foi lixada a morte do Joel... Não dá para apanhar, já... Já tinha explorado isto tudo também... Não... Não dá para apanhar, já... Já tinha explorado isto tudo também... Não dá para apanhar... Ninguém... Essa toda a área vai me pôr... Onde você vai? Me pediu um água... Ah... O que vocês estão fazendo lá? Não dorme... Vamos olhar isso... E ela não está muito conformada, mas vai ter que estar, ela hesita. Eles tiveram o que mereceram, mas ela tem que viver. Sim. É isso tudo bem? Tem que ser. Hum. Eu realmente não estou ansioso para ir ao Idaho de novo. O que você deveria estar preocupado é o que Maria vai fazer para você quando a gente volta. Nós estamos ficando pior. Mas... Eu estava passando por alguma parte de uma área de riqueza de cidade, eu veni a ver com essa casca. Isso brilha muito. Eu acho que é verdade. Você acha que é verdade? É verdade. Vamos ver. Eu sei o que é verdade. Se é legítimo, podemos dizer que é de todos nós? Ha! Você encontra seu próprio bairro. Como você está? Está pensativo na minha. Como você está? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O mapa. O mapa. Era o mapa. Já sabia. O mapa. O mapa. Não, não. O mapa. Está vasto. Não estava bem. Não. Não. Está vasto. Eu sei por que você matou Joel. Ele fez o que ele fez para salvar me. Não há uma cura por causa de mim. Eu sou o que você quer. Só deixe ele ir. Você matou meus amigos. Nós deixamos você viver. E você deixou isso. E agora? Pai! Pai! Isto é ela. Pai! Vamos lá. Ah, somos nós. Quatro anos antes. Ok, ok. Tenho que jogar com a Abby. Primeira vez cheguei com ela e não sei o que ela ia fazer agora. Não dá-se muito a vontade, mas bora. Basicamente devemos explicar o que é que aconteceu. Porque é que ela quis se vingar. É previsível, mas é... Neste momento é que andam só a procura do Joel. E agora descobrindo que o Owen era também um Farfly, um Pirilembro. Realmente, naquela matança toda. Bumba! Houve alguém que apanhou um ente da Abby. Você não pode continuar fazendo isso. E agora bem. A minha teoria está certa. Ou ela ou ela e morre. É o meu pensamento. Não dei spoiler para quem sabe, mas acho que uma das duas... É engraçado agora jogar com ela. Ela já aqui já tinha o capital que tem. Em menos proporção, mas porra. Tem quase mais capital que eu. Ah, não há armas nem nada. Portanto, não há aqui nada para matar. Aqui vamos. Não há lanterna ainda. Não tem lanterna. O que é isto? Zoo Festival? Festival de luzes do zoo virar. Luzes brilhantes foram nos novos vinhos na minha viagem. Ah, foi há 20 anos. Então, espera. Então, 20 anos... Temos em 20 e 33, é isso? Ou 20 e 34, vá. 20 e 34. Ok. Oi, caralho. Ai, é um gato. Onde é que vês puxando? Onde é que vês puxando? Oi? Até agora temos uma garrafinha? Ah, ok. Ok. Isto foi... Já a partir era mesmo para que era ali aquilo para... Ok. Não funcionou. Ah, sei que foi assim, não é. Bora. Virgínia. 1978. Ah, daí Abby. Háms. Bum, 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 bum. Ok. Ah, é um gato, Abby. Smoove Olha É É o pai Vamos lá É o pai É o pai Como você sabia que eu estava aqui? Owen me tirou, não é? Ele fez seu trabalho Como você conseguiu ele falar? Eu pedi Ei, olha o que eu encontrei Oh Oh, wow 1978 Não tenho esse aqui na minha coleção Você pode manter Se você promete não pegar alguma coisa assim novamente Você tem um negócio Por que eu não acredito em você? Não há razão que eu posso pensar Vamos, vamos continuar Pai Relax Você vai voltar com o oen antes de saber ele Espera, o que? Eu só percebi que vocês dois estão ficando muito Mais assim do que o usual Oh, meu Deus Quanto tempo você conhece? Eu sou o seu pai Eu vejo coisas Como a forma que vocês dois tentam Muito, muito difícil não olharmos Quando vocês estão por mim Pois é Eu não consigo lidar com isso E ele te faz rir Isso é porque ele é tão idiota Não, não Não, não Não? Não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não Já encontrei Está aqui Aqui Isto é tipo a placenta Vamos Oque é que é aquilo? Alguma coisa... Oh meu Deus... Ela já deu boração... E olha... Dois sete de traques... Pai? É ela. Vamos lá! Isso não parece bom... Ela está em dor... Esse peso? O que se eles estão infectados? Essa área está clara. Você sabe que eles roubam. Você trouxe a sua arma, certo? Claro. Então não estou preocupado. Oh, porra... Abos. O que? Vamos lá. Nós temos que cortar ela. Não se preocupe, calma. Não se preocupe. Não vou te machucar. Não se preocupe. Caralho. Ela está realmente dentro. Abos. Venha aqui. Eu vou pegar ela. Ok. Calma. 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 Você está por aqui? Aqui, Owen. Calma. Olha, está indo ao colarzinho. Ei, venha aqui e ajude-me a segurar-te. Nós precisamos de você voltar. Owen! A segurar-te-a. Pois é, acima dos pirilempos. Eles eram pirilempos. Exato. Estão bem. Ok. Você está forte? Ah... Estou querendo dizer que muitos foram afetados. Na vida real, vá. Ok. Pai! 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 O que está acontecendo? Pai! 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 Olha ali o hospital. Pai! 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 E encontrei-me nas tucas da tua doença. Ela tem um chocolate velho na sua mão e não há signos de infecção. Não tem Messias de infecção. Não é possível. Estão fazendo testes nas tuas, mas você tem que ir lá. Dad! Vamos lá! Pai! É interrompido com o cérebro, não há outra opção. Tem que ter alguma outra maneira. Não há maneira de eliminar o espécianismo sem destruir o hoste. O hoste? Ela é uma criança, não algum pão de petri. Você acha que eu sei? Eu sou consciente da situação, mas aquilo não era opcional matar. Já não me lembro. Ou o médico apontava uma cena e a gente tinha que o matar. É capaz, não me lembro. Estás me perguntando? Ou estás me dizendo que isso é como vai ser? Estou pedindo-te de comprar. E o que se fosse a Abby? Pois, se fosse a Abby não fazias. Também não se faz. Ele tinha que perguntar. Tinha que dizer ao Joel, primeiro. E tinha que perguntar à Ellie se ela concordava. Não é assim? O que você fazia? E a Marlene, ela não queria... E... Abby. Eu trouxe-te um dinheirinho. Está bem que o Joel limpou o ceba de todos, mas o que eles fizeram também não te foi correto. Olha, Marlene. E aí, Marlene, eu vou falar com o Joel. Por que? Ele viajou por um país com ela. Ele tem o direito de saber. Por favor. E aí, Marlene, ele sabe bem, né? Se eu fosse eu, eu quero que você faça a cirurgia. Tá. Bem, não fazia, né? Obvio. Ah, gostei quando aconteceu. Possivelmente. Está fechado para não se entrar. Está fechado para não se entrar. Não está aqui indo ao bilhete. Todos terem abandonado. Que há pouco a gente apanhou isto quando passámos aqui com a Ellie. Está fechado para não se entrar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Joel, por favor, se levanta. Não, não, não. Não, não, não. Está mento diferente. Morre à frente da outra. Morre à frente do pendejo. Morre à frente do pendejo. Morre à frente do pendejo. Morre lá. Morre à frente do pendejo. Chega em novembro Vamos går agora a história da Abby. Não estou a brigar que é com a Abby Temos que ir em todos os lugares para você. Estamos sendo chamados. Isaac quer-nos em frente. O que? Estás sério? Não tenho medo de isso. Devemos arrumar. Estamos deixando agora? Sim. Vamo-nos. Vamo-nos. Ok. Cuspir para cima do outro. Mas pronto. Ela apesta que acabou isso. Ei. Obrigado por me dar o quarto esta noite. Sim. Quem foi esta vez? Aquela chica de cozinha? Não. A chica de cozinha. Ela está abaixo da montaña. Ah. A cientista. Legal. Ela está um pouco mais emocionada sobre o seu trabalho. Eu pensei que o meu coração era sobre uma chuva. Não sei. Certo? Oh. Absolutamente. Eu posso morrer feliz agora. Você deveria. Você nunca vai fazer melhor que ela. Eu continuo pensando a mesma coisa. E ainda, aqui estamos. só o de Jul. Era previsível que ela fosse um pirilampo. Ou que fosse alguém ligado aos pirilampos. E estava à procura de vingança. Para isto. Ouça. O que mais vamos com o que eu? Também não é difícil. Sou magrinho. Portanto. Muito obrigado a vossas associações. Estão aliados tira a apoiar. Vamos seguir aqui agora a história. Aparentemente com Abby. Ok. Portanto. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Vamos aqui descobrir o que ela fez nestes três dias. depois que a Ellie. Andou a caminhar sempre em direção aqui. A ela. Porque isto já se está afastado. Depois de eles terem morto o Jul. Digo. Vamos dizer dia um Seattle. Ou então ainda vamos. Possivelmente. Sei lá. Ainda matar o Jul. Não sei. Não sei. Vamos aqui seguir aqui a história depois. Muito obrigado a vossas associações. Não se esqueçam. Não se esqueçam de carregar naquele botão do like. E subscrevam ao canal. Se forem novos. Um grande abraço todos. Até o próximo episódio. Olha. E. Fui. Um grande abraço. Alemanha. Um grande abraço. Um grande abraço. Tambémiliando altretantic, Um grande abraço. Ah! Oh. C Ah! E